Gente, tudo bom com vocês? Tava com saudade de mim, eu tava com saudade de vocês, mas eu precisava tirar esse tempo Pra mim, eu precisava parar, refletir um pouco sobre o canal, sobre o que tá precisando melhorar Minha vida também, algumas coisas, eu precisava me reconectar com alguns projetos, com alguns, sabe? Sabe final de ano, transição de um ano pro outro, quando a gente faz meta, a gente reflete sobre o que passou Eu sei, gente, que isso não precisava ter interferido no canal, mas no meu caso interferiu Porque o canal é uma das coisas que eu quero melhorar E, gente, não foi tanto tempo assim que eu passei 100 vídeos, né? De férias, digamos assim E não tenho tantas novidades, eu coloquei aparelho, só acho que só é essa novidade, né, gente? Vocês já sabem, eu acho a maioria, porque eu postei nas redes sociais e eu postei também aqui no YouTube Na comunidade, se você não ouviu, vê lá a foto que eu coloquei no dia que eu coloquei aparelho, eu postei a foto E é isso, gente, novidade, novidade, não tenha seu feliz novo pra vocês, super atrasado Mas vamos que vamos, hoje eu vou gravar um vlog no dia comum, tá? Então vem comigo É isso, pessoal, não tenho tantas novidades, o canal vai continuar melhor agora com os vídeos sugeridos por vocês Da maneira que vocês me sugeriram, quer dizer, as pessoas que mandaram mensagem, né, pra mim Uma das coisas foi o dia de alimentação, que muita gente quer que seja nos vlogs, no dia a dia normal Ó a cachorrada lá fora Mas enfim, gente, vamos lá, vamos seguir O vídeo de hoje é um dos mais pedidos, que é o vlog do dia a dia, dia normal, dia comum, rotina de casa É o vídeo número 1 que vocês pedem, então vou me dedicar mais Claro que o motivo de eu ter me afastado do canal não foi só esse, tá, gente? De pensar mais no canal, não Eu coloquei que foram motivos pessoais e realmente aconteceram algumas coisas não legais E eu não estava tão bem pra eu estar gravando o vídeo Não adianta eu vir aqui e gravar o vídeo chato pra vocês, se eu não estiver bem Eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar bem, então eu precisava desse tempo pra mim, sabe? Mas já passou, já foram resolvidas as questões que precisavam ser resolvidas E estamos aqui, a vida é assim, né, minha gente? A vida é feita de altos e baixos E quem nunca teve altos e baixos na vida, quem vive só de altos Não conhece essa pessoa A Rafaela tá ali estressada, chateada Que ela quer fazer tudo que não pode E vocês que tem criança pequena, bebê Sabe o que é? É desse jeito Ficamos doentes, ficamos doentes essa semana Ontem a Elofa ia pra hospital Porque a gente, ela, na madrugada, de antes de ontem pra ontem Ela vomitou muito durante a noite Várias vezes E eu também estava ruim, estava com diarreia E tive uma dor de cabeça, muito forte E fiquei, nossa gente, fiquei mal Ela também, ficou nós dois doentes Só que aí, só ela que foi pro hospital Fiquei em casa com a Rafaela e meu marido levou ela pro hospital E ela tomou soro lá Porque eu passou um antibiótico pra ela E pra mim também Que meu marido falou de mim, que eu tava assim E aí a gente já começou a tomar ontem Já estamos melhor Já amanhecemos melhor hoje, graças a Deus Mas é muito ruim ficar doente E é mais ruim ainda Pior é criança doente, filho doente, sabe? Também é sobre o emagrecimento, diário de alimentação Eu postei o vídeo 1, né? Da primeira semana em dezembro, acho Foi em novembro, dezembro E, gente, uma das coisas que muita gente me pediu É que não tivesse mais os vídeos, assim, por semana Por quinzena Porque muita gente fica ansioso pra assistir Não tem bastante de esperar Fica achando que, sabe, tá demorando Perde o ânimo e tudo mais Porque é só um vídeo E não sei quantos anos Que eu posto Então muita gente pediu pra que eu postasse a minha alimentação normalmente Que eu fizesse mais vlogs Do dia a dia mesmo Mais vídeos contínuos E mostrasse a minha alimentação E final de ano Nem pensam que eu continuei no foco, tá? Nem... Não se iludam Não se iludam Achando que eu continuei no foco Que eu emagreci Não, gente Eu tô do mesmo jeito Com o mesmo peso que eu tava nesse último vídeo Do dia de alimentação Que eu vou deixar aqui também no link Vou deixar aqui em cima, assim Pra vocês clicarem e irem pra lá Que... Não, gente Perdi o foco total Comi tudo que tive que comer Comida de final de ano Virou o ano, começo de ano também Inclusive foi por isso também que eu tive diarreia Eu fiquei com dor de barriga Porque olha Tudo que eu como, assim Que eu não tô muito acostumada Que sai do foco, sabe? Eu já fico com dor de cabeça Ou com algum mal-estar, sabe? Não faz bem E aí eu comi várias coisas Passei vários dias comendo errado Comendo mal Coisas que eu não tô acostumada Né? A gente até fez um churrasco aqui em casa Na aniversário da minha cunhada E eu tomei refrigerante também Tudo mais Comi bolo Com chocolate E, gente Não dá certo pra mim isso Não dá certo Já fiquei ruim Depois fui lá pra minha mãe Comi mais Depois comi mais E fiquei assim Até que chegou o momento Que eu fiquei mal mesmo Mas vamos voltar Aos poucos nós vimos voltando Porque começo de ano é assim, né? É tapioca aqui A gente comete uma café Eu vou comer só Só uma Já comecei a briscar aqui, ó Paciente Tá dodoizinha Tá caidinha ainda Né, mamãe? Ela falou que tá com sono Deixa ela dormir um pouquinho aqui Enquanto essa daqui Não para um minuto Não para, gente Não para É pra lá e pra cá Mexe tudo Sobe em tudo Hoje é o outro dia Não gravei mais nada Porque o meu celular Acabou a memória total E eu fiquei excluindo Um monte de coisa Aí me estressei Falei Não vou gravar mais não Aí eu não gravei mais Aí agora O celular já tá todo Né, atualizado Pra gravar E eu vou continuar o vlog De onde eu parei Eu acho que não de onde eu parei Porque já é outro dia, né? São outras coisas pra fazer Mas tem Muita bagunça pra arrumar Eloá, tá aqui, ó No meio da bagunça Fala pro pessoal, Eloá Oi, pessoal Eu vou fazer Fala assim Eu tô melhorando Eu tô melhorando Ela ontem Passou o dia todo Sem querer comer nada Passou o dia Assim Mas hoje ela amanheceu, sabe? Numa animação Já comeu Tá ali brincando Então eu tô menos preocupada agora Já tô mais aliviada E vamos que vamos Uma casa Marido está em casa Ele vai trabalhar Mais tarde E ele já tá ali Começando ali, ó Pelo geralzinho ali, ó Pra vocês terem noção A bagunça A pia Tudo bagunçado Ele tá ali varrendo Atrás da máquina Vou passar um pano Porque eu não afastei a máquina Pra fazer isso Porque a máquina tá com Como é o nome? Não, assim? Um calço Não sei lá como é que fala Porque ela tá balançando, sabe? Aí ele colocou um suporte embaixo Aí eu fiquei com medo de Afastar E depois voltar E não ficar do mesmo jeito E eu vou ter que lavar roupa também Aqui nessa bacia É roupa pra lavar Isso aqui é o pano de chão Releve-me Assim de roupa lavar E seguir Coisa pra guardar Enfim Aquele serviço de Quando acúmula, sabe? Vai levando As minhas Ficou doentes Aí eu não fiz muita coisa Aconteceu isso Olha Tem uma correspondência Aqui fora Eu pensei que era uma coisa Super especial Mas não É só uma fatura mesmo Começar Guardando as coisas Que estão aqui Louça que tá limpa E coisa Que é pra você guardar Porque eu sei que começa assim Guardando as coisas Que estão aqui Só que for espaço Pra limpar o ambiente E aí poder Ver o que precisa fazer Porque quando tem um monte de coisa Aqui no meio Não consigo fazer nada Foguinho Terei Potinho com leite Que eu levei lá pra casa Minha mãe Eu vou guardar Vou deixar aqui pra cima mesmo Depois eu vou pra lá de novo Isso aqui eu vou escaldar Isso aqui Depois daqui de dentro Isso aqui ó Esse aqui o leite Isso aqui é o meu Ou através de que A gente tá tomando Eu e a Eu acho que eu já mostrei, né? Eu e a Essa aqui Pra É pra que ele? Pra tomando É pra infecção Infecção intestinal É dois sobretes de morango e de chocolate e de banana Banana? Isso aí E o que com acompanhamento de sobremesa? É o que? É chocolate com nozes Tá, prepara aí Que a gente vai comer Prepara aí que a gente vai comer, tá? Tá Eu quero um chocolate com nozes Tá bom Só tem sabor e morango? E vocês? Eu? Tô falando o meu Prepara aí o meu sorvete Meu sorvete é assim? Hum Olha a auxiliar de cozinha A tua ajudante aí chegou, né? Hum Já ficou pronto Muito obrigada Deixa eu provar aqui Esse Sorvete de chocolate com nozes Mas eu preciso de uma colher Colher? Cadê? Colher daqui, ó Hum Obrigada Vou provar, tá? Preciso de um guardanapo Preciso Deixa eu provar aqui Tá bom Hum Pessoal, prova aqui Esse sorvete aqui De chocolate com nozes Tá gostoso? Muito gostoso As pessoas falaram que amaram O guardanapo O guardanapo aqui Pra secar minha boca Obrigada Ué A ajudante subiu em cima da cozinha? Do balcão? Como pode um negócio desse? A ajudante A ajudante quer sair Quer ir embora desse emprego Não pode ajudante Fazer isso não A ajudante aí Agora eu faço seu pedido Eu recomendo O sorvete Muito gostoso Ô meu amor Não chore Não chore O seu sabor é de que, Monsi? O meu é morango Com gelatina, né? Morango e gelatina É, foi o que ela falou, né? E a sobrevivência Vamos ver aí O que ele vai achar Vamos ver aqui Deixa eu provar A tarefa está delicioso, hein? Nós somos o mais É A gelatina E a bagunça E a bagunça é reinando E ninguém arruma, hein? Ninguém arruma a casa A auxiliar também que ajudou você aí Com a ajuda e tal Oi, mamãe Dá para ela provar? A auxiliar Prova também, auxiliar Prova aí o sorvete Provou Que delícia Nham, nham Provou muito, está bem? Gostou? Está gostoso? Calou desse, hein? A gente com sorvete refrescante É Muito bem Fica aí, tá? No seu restaurante Que eu vou Eu vou continuar arrumando aqui Porque senão a gente não arruma nunca Olha essa bagunça Eu estou dobrando algumas roupinhas aqui Para guardar Cama já forrei A minha Quarto Etapa concluída Também não tinha muito o que fazer Era só a cama Aquele nome ali Lembra que tinha o nome? Love Só tenho ele agora Caiu as letras, gente Mas eu vou colar novamente Que eu colei com cola, né? Aí cai Como muda a vida da dona de casa Que é só Só fazer isso Coloridas Colocar aqui E Pronto Já começou a encher Sabão aqui Mas eu estou achando que ele não tem cheiro de nada Tomara que ele limpa Porque Cheiroso ele não Só essas Cendocinhas aqui Não tem quase nada Fazer almoço, né? Preparar alguma coisa para comer Caso o marido já passou paninho aqui Quarto Tudo ok Só que aqui não está ok Aqui ainda estamos na guerra Uma bagunça ali, gente É porque estava bem arrumadinha As caixinhas de sapato Aqui Aí eu coloquei Embalagem de coisas ali Em cima Pacote de fralda fechado Joguei o ventilador agora Ele jogou Tem um monte de coisa em cima das caixas Mas É só tirar esses negócios Ali embaixo também ficou um bocado de coisa amontoada Esse negócio aqui Como eu já falei para vocês Bagunça muito rápido Porque não tem onde bode São coisas Que ficam aqui Que não tem onde bode Porque não temos ainda o guarda-roupa Então são coisas que sempre vão ficar Roupa de cama Aqui Coisas ali Enfim Sempre vai acumular coisas aqui, né gente? Então Para a gente estar todo dia organizando Também ninguém merece Que a gente fica mexendo aí bagunça Aqui tem algumas coisas que eu comprei Depois eu vou mostrar para vocês Os vestidinhos, os negócios Vou deixar aqui mesmo O importante é que a cama está arrumada As coisas organizadas Porque as meninas também brincam aqui Elas pegam aqueles brinquedos aqui Ficam e jogam tudo Então sempre está bagunçado E enquanto não tiver o guarda-roupa Para organizar esse monturo aqui Vai ficar assim mesmo Vou deixar assim Depois eu organizo aí Agora vamos lá fazer almoço Né? Que ainda vai ser passado o pano É hora de tomar remédio De tomar remédio O gosto não é bom, gente Ele é ruim Ele é péssimo o gosto Aí eu tomo 10ml Vem, Lua Lá Lá toma, gente Sem Sem choro Sem briga Tem dia que ela dá uns Uns apagões E fica Querendo Reclamar Mas geralmente A maioria das vezes Né, Lua Para passar aqui Para você Ela toma direitinho Mostra aí Para o pessoal Para os criancinhas Fala Criancinha A gente tem que tomar o remédio Assim, ó Criancinha Quer tomar o remédio Assim, ó Vai Vira de uma vez O gosto é ruim, gente Muito ruim Mole Ai, tomei Meu amor Papai, ela tomou banho Né, papai? Agora tá almoçando, ó O brócolis Ah Que delícia, né, mamãe? Mamãe tá dando a comidinha Para ela, né? Os leguminhos Que delícia, mamãe Pessoal Então, amigas Hoje tem frango Hoje tem brócolis Hoje tem tomate Hoje tem salada Hoje tem arroz e feijão E tudo Agora, minha gente Eu vou almoçar Tô aqui com a Eloá Tá almoçando E eu vou almoçar Mas eu não vou Ficar falando do meu prato, não Porque eu vou postar o prato No Instagram Eu percebo que vocês Não estão me seguindo no Instagram, né? Muita gente vê os vídeos E não me segue lá Claro que eu passei um tempo Sem postar Igual também eu passei Um tempo aqui do YouTube Mas agora, gente Eu voltei Então vai lá Vai lá Diário de alimentação, gente Eu posso É muito melhor eu postar Minha alimentação diariamente Por lá Do que por vlogs É muito melhor Porque é no tempo real, né? No mesmo dia Na mesma hora Agora são três e meia da tarde Eu vou sair Vou pra igreja Orar Pro ciclo de oração Eu vou levar as duas meninas Meu marido já foi trabalhar Eu coloquei aqui um Meu cabelo hoje não tá muito Apresentável, né? Tô desde de manhã assim Eu vou assim mesmo E coloco um vestidinho Ela aqui E a Rafaela Ali Na bagunça Pera aí Ainda nem pra ver Tô aqui na casa da minha mãe De novo Eu fui pra igreja Mas aí, gente A Rafaela fez cocô E fez um cocô Daqueles de diarreia Sabe? Aqueles água mesmo Que sujou até a minha roupa E eu precisei vir É pertinho, gente Minha mãe mora na rua da igreja Então eu fui bem pertinho Eu vim pra cá Eu tô aqui comendo maçã Já tava no finalzinho Então eu não precisei voltar Né? E a Rafaela Gente, eu tô achando Que ela tá com diarreia Vai começar a ter diarreia Porque ela vomitou Também, né? Teve esse detalhe Não falei pra vocês Mas Enfim, foi isso Orem por ela, né? Porque tá E por todo mundo Porque tá tendo essa virose Assim, em geral, né? Eu acho que é o tempo O clima, não sei Mas enfim Eu vim finalizar o vlog pra vocês Espero que eu seja gostado Eu vou fazer mais vlogs de dia a dia Como vocês pedem Sempre, né? E até o próximo vídeo Um beijo pra vocês Eu vou ficar aqui Comendo a minha maçã Tá bem docinha Hum